Hoje ó, pra vocês aqui ó Aí eu comecei a gravar aqui pra vocês É um jogo antigo que eu prometi pra vocês né Quando eu tava combinando de fazer esse jogo aqui né gente ST Fish né, um jogo que eu jogava há muito tempo no meu notebook No meu antigo notebook Windows 8 Aí hoje eu tô tendo a oportunidade de gravar aqui pra vocês Vou pro Brasil ó Primeiro coisa que eu vou jogar aqui Vamos lá pra luta Ai, cabia perdendo, ó Que personagem danado né gente Segundo round Tchau 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 Agora ganhei o personagem. Venci. Acabei perdendo o terceiro round. O que vale eu tentar, né, gente? Ou é isso que vale aí? Deixar pra vocês verem o que acontece. Até batalha de saudade aí quem jogou o jogo, né? 1991, né? Mata a saudade aí do jogo, né? E é bem bacana. Mata a saudade aí do jogo, né? Agora pro Estados Unidos. Agora pro lutador Guilherme. Vamos lá começar a luta. Primeiro round. Altega é o pessoal do jogo. Acabei perdendo aí o jogo, viu? Os personagens são fortes, né? Apesar que o meu todo que eu tô jogando também não é ruim. Vamos agora pro segundo round. Vamos ver como vamos sair. Peguei de jeito, venci. E... ... ... ... ...